Somos que é show, gravando pro canal, vou desligar Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel Rufus Lai, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, seguinte, primeira coisa que eu quero falar pra vocês, me seguem lá no tiktok Se eu conseguir, vai tá aparecendo aqui, né, alguma parte da tela E tipo assim, eu quero falar uma coisa pra vocês, deixa eu ver Que tipo assim, se inscreve, tá? Se inscreve, porque se tu se inscrever É uma coisa importante, porque tipo assim, tu vai tá ajudando o canal, tá? E tipo, deixa o like, tá? Por favor, deixa o like Sete e meia agora? Caramba, sete e meia Tá bom? E comenta se tiver como comentar, mas eu acho que não vai ter como, porque O youtube é um bostinha, né? Pois é Por isso que o Brasil não vai pra frente Então, gente, seguinte Assim, me segue lá no tiktok, tá bom? E galera, hoje eu quero falar sobre coisas assim Tipo, que nem eu, assim, não tenho piscina aqui em casa Mas tipo, eu já fui nas minhas duas dindas por parte da minha mãe Tomar banho na piscina já, né? Aí, tipo, a gente foi Eu tomei banho no Natal, numa dinda E na virada do ano, assim, ali Final de semana Na minha outra dinda, né? Aí, tipo assim Nessa, na virada ali do ano, ali Que eu tinha tomado banho na piscina É, eu Seguinte, véi, ó Cês tão vendo aqui Que só tem um pontinho aqui, ó Um pontinho pequenininho disso aqui, ó Pequeno, né? É pequeno Mas se cês me vêssem Aquele dia, assim Ó, daqui É mais ou menos Essa parte aqui estaria toda vermelha Muito vermelha E ainda eu percebi Tipo assim, ó Deixa eu tirar a camiseta Que aqui, olha Deixa eu tentar mostrar assim Nessa parte aqui, ó Do ombro e tudo mais Deixa eu tirar a camiseta E aí É